Fala, galera da internet! No vídeo de hoje, vamos resolver a questão 4 do vestibular da UERJ de 2017, exame discursivo. O treinador de um time de futebol desconhece a média das idades de seus 11 jogadores. Porém, ele possui as seguintes informações. O capitão tem 30 anos, o goleiro tem 23 anos e a média da idade do time sem esses dois jogadores é um ano menor do que a média de idade do time completo. Calcule a média de idade do time completo. Galera, a média da idade do time completo eu chamei de M, que vai ser x₁ mais até o x₁, onde cada x aqui é a idade de um jogador. Então, a gente soma tudo e divide pela quantidade. Agora, ele fala que a média da idade do time sem esses dois jogadores é um ano menor do que a média do time completo. Então, o que eu fiz? Eu tirei dois jogadores. Então, aqui eu só tenho 9. E aí, a média disso daqui é a soma disso tudo dividido pela quantidade, que é 9. E ele fala que é igual à média da idade do time completo, menos 1, porque é um ano a menos. Ok. O que a gente vai fazer agora? A gente sabe que o capitão tem 30 e o goleiro tem 23. Então, no lugar de 1 aqui, vou dizer o x₁, eu vou dizer que tem 30. E o x₁, eu vou dizer que tem 23. Para não ficar escrevendo isso daqui toda hora, essa soma de x₁ até x₁, eu vou chamar essa soma de k, só para simplificar. Ou seja, a gente vai ter isso daqui. O m vai ser igual a essa soma que eu chamei de k, mais 30, mais 23, que dá 53, dividido por 11. E aqui embaixo, a gente vai ter o seguinte. Essa soma que eu chamei de k, teremos, então, k dividido por 9, igual a m menos 1. Aqui, eu vou fazer isso, vou passar esse 9 para k multiplicando, já que ele está dividindo. Teremos, então, k igual a 9 vezes m, 9m, menos 9 vezes 1, 9. Agora, a gente tem um sistema de equação. Vou pegar logo esse 11 e passar para k multiplicando também. Olha o que a gente vai ter, 11m é igual a k, mais 53. Montando aqui embaixo, nós temos 11m igual a k, mais 53. E aqui, eu só vou inverter. Eu vou escrever primeiro o 9m menos 9, igual a k. Agora, eu vou subtrair o de cima pelo de baixo. 11m tira 9m, vai dar 2m. 0 tira menos 9, vai dar mais 9, igual a k, tira k, 0. 53 tira nada, 53. Então, a gente vai ter aqui 2m igual a 53 menos 9. 2m é igual a 44, m, então, é igual a 44 dividido por 2. O 2 está aqui multiplicando, vai para lá dividindo. 44 dividido por 2 é 22. Então, a média é 22. Aqui, você poderia também ter substituído o k por 9m menos 9. E aí, você teria o seguinte, 11m é igual a... O k é 9m menos 9, mais ainda o 53. E aí, você tem 11m tira 9m, 2m, igual a 53 tira 9, 44. E aí, o restante do filme, você já viu aqui ao lado. Então, galera, espero que tenha ficado claro. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. E até a próxima!